Vamos para cá, olha só, depois de uma queda nas vendas do último Natal, o comércio está apostando agora nas liquidações de verão para fugir da crise. A nossa equipe esteve em lojas de Nova Friburgo e mostra como esses comércios estão fazendo para aquecer as vendas nesse início de ano. Acompanhe. Janeiro é o mês dos descontos. Nas vitrines, palavras como promoção e liquidação atraem os clientes. Para quem está com alguma folga no orçamento, agora pode ser a melhor hora de comprar. Para aquecer as vendas, logo no início do ano, essa empresária resolveu inovar e aqui você leva para casa o jeans por quilo. É isso mesmo, o preço da peça vai de acordo com o peso. Essa saia, por exemplo, pesa 220 gramas e você leva para casa por R$ 48,89, um desconto de mais de 50%. Em tempos de crise, quem tem criatividade sai na frente. A gente veio de um Natal, que foi um Natal abaixo das nossas expectativas, acho que para todo o comércio, né, enfim. Então a gente já começou com essa promoção já agitando o ano, né, para que a gente tenha um resultado positivo. Na verdade, a nossa intenção é queimar todos os estoques mesmo. Nessa loja, o esquema é diferente. A promoção aqui é progressiva. Os produtos podem sair até pela metade do preço. A expectativa é de que as vendas aumentem em 30%, mesmo em época de crise. Esse mês de janeiro a gente pretende vender mais que o outro ano, fazendo tudo que não deixar passar, né, porque às vezes as pessoas reclamam, mas elas não fazem nada para mudar. Nessa loja, encontramos uma liquidação de portas fechadas. Do lado de fora, uma filha enorme e muita gente ansiosa para conferir os preços baixos. E na temporada de descontos, quem tem paciência lucra mais. É, eu estou aproximadamente uma meia hora. Mas como é para pagar barato, né, economizar, tudo vale a pena para economizar até enfrentar a fila. Eles estão vendendo a 50% de desconto. Vale a pena agora início de ano? Vale a pena, com certeza. Normalmente a gente faz liquidação com as portas abertas, só que a demanda foi muito grande. Foi maior do que a gente esperava, então a gente teve que baixar a porta para dar um pouco mais de conforto para o pessoal que está aqui dentro. É o que eu falo, não adianta ficar só chorando as pitangas, né, tem que fazer alguma coisa. Tem que agir, tem que se movimentar. O que eu falo, não adianta ficar mais forte. Amém.